O que é que está? Vem cá! Vem cá caralho! A rota inclui estradas com o portátil Calou caralho! Ai não consegui Não tenho como ver o caralho de uma coca-cola Esta merda é tudo tão novo Que eu nasci muita velocidade nesta porra Ah porra-se Ah caralho, categoria Sai outra mão de mão Vocês nem imaginais quem é que está aqui caralho Vocês nem imaginais Só vos diga uma coisa Balas e bolinhos e o resto Procurei! Vem ao Papa Vem ao Papa Mas ele não vai para para ou é que vem ao Papa Vem ao Papa Poxa e agora Estou fazendo o caralho aqui Está tudo bem Segura e é uma boa onda Segura e é uma boa onda É tranquilo É uma garganta calma Vamos lá e comentário É isto não é Papa Vamos embora Pai isto Foste o número 1 a fazer esta merda o número 2 não? É, pelas nossas contas como nós estamos sempre a ver as oficinas e isso não é? Nunca ninguém fez esta centralina Este carro é um carro recente Sabes que o povo ainda tem um bocado de receio do que é que possa acontecer Mas tu confiaste em nós e agradeço Totalmente Estás confiado em nós Estás com resultados Estás com um amanhã Ele tem medo que eu lhe vou ao cu Mas não vou Mas não vou Não comece a gostar Mas não vou A primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui É que ele reparou na maneira que eu olhei para ele E ele também reparei na maneira que ele olhou para mim E eu pensei Vai haver aqui Mas não Vou avanar aqui Não vou avanar 5,4,3,2,1 Toma Vai-te a foder moço Vai à volta que por aí não passas Ai que caralho Este queria pagar a ré para o cu cu Foda-se vai tu Sim 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 Só quando cheguei aqui Depois eu mostrei-lhe tipo o meu BI E ele disse não foda-se este não que este não leva-me no cu este Só vai ao cu É como é o BI Quando é papapar é papapar É o papo misto Olha o papo misto Olha o papo misto Olha o papo misto Olha o papo misto E ao cu Só se for de gai Foda-se que eu gosto da cu Ahn És tolo ou o que? Ah pois Deixa lá ver Caralho Olha para isto Ai Jesus que boco caralho Ai Jesus que boco caralho Ninguém te quer no cemitério Vai-te para lá contaminar o solo Vai-te para lá contaminar o resto Ai Jesus Esta merda está no... É igual se metes no suporte É igual se metes no suporte Que awesome Venta esta merda caralho Ai no Deus Ai gente Tenha medo ouve Mas está no suporte agora Ai Jesus Contacte Ai Jesus Foda-se Ategoria Eu já nem sei da que medo de garrar esta merda Mas é, sou um cagão do caralho estas merdas, eu. Olha, cuidado que não trouxe toalhitas, hein? Foda-se. Ah, foda-se, puta que pariu. Anda filha, arruma-te caralho, que a gente estamos aqui na nossa pista privada na Alemanha e queremos mostrar ao povo como é que esta merda é a onda, homem. Foda-se. Mas assim fica um bocado complicado. A gente ainda está a tentar conseguir arranjar aqui uma forma de sapar. Mas está a ficar foda isto, sabes? Foda-se. Hein? 2019. 5. Centralina. Novinha e Folha. Aqui o jeito. Com licença. Avemos papo, amor. Já está nas horas do caralho, meu. Foda-se. Oh, oh. Ai meu Deus do céu. Puta que pariu. Filha da puta. Olha a rendera. Ai como caralho. Foda-se. Canta aqui, ó. Ai meu Deus. Foda-se. Olha aí caralho. Foda-se. Olha aí caralho. Puta-se. Anja, caralho. Tempado, tempado caralho. Puta que pariu, meu. Foda-se. Eu trouxe aqui o carro para morrer aqui, caralho, foda-se, é que é pariu meu, que é sopro, Jesus, está fixe, não está mais, está brutal, eu acho que vai arrebentar uma veia do cu, não é da cabeça, é que é pariu, moço, posso ir para trás, para cá, é que assim o morro já está lá atrás, que se foda, não me sai de fato, não me sai de fato, não me sai de fato, está a deixar o morro no meio do caminho, foda-se, 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 como é que esta merda fica sendo há tanto tempo, arroz, é benção-me para pau, benção-me para pau, Jesus, foda-se, está a pintar? Está a caralho, me foda-se, Jesus, oh pai, eu não sei bem o que é que dizer esta merda, eu não vou dizer nada, não, mas é que eu não vou dizer nada, foda-se, Jesus, ai meu Deus, ah, 200, 2019, pá, basicamente o carro, parece que me voou um motor novo, Obrigado, vira-se, não sei o que é que fizeste aí, olha, é benção-me do Papa, é totalmente diferente, o Papa dá benção-me, pronto, este motor já é um motor bom, é um motor que não anda mal, mas virou ao contrário, o motor dá-se a ver, é só que o motor é esta merda, de certeza que não trocaste a filhada de puta do motor, Não, filho, ai, eu não faço dessa merda na oficina, dá muito trabalho, eu gosto é de centralinas, Foda-se, que porém, que puta, meu, foda-se, olha, pai, esta merda é assim, o pessoal todo, olha, eu confiei, eu fui primeiro a gente ficar, confiei plenamente, pai, olha, e depois é assim, quem vê, este cara de caralho, pensa, este filho é da puta maluco, este gajo é drogado, é, injeta-se o caralho, e anda nos suplementos a meter merdas no cu, e o caralho, oh, pá, uma joia, meu, das pessoas melhores que eu já conheci na minha vida, pela primeira vez que lidei com ele, é verdade o que eu estou a dizer, engana-me muito, quem está, ó pá, quem vir, o que ele faz, pá, tem que ficar mesmo, porque esqueçam tudo o que vocês veem, meu, e eu não estou a dizer isto por ele estar aqui, pá, estou a dizer isto porque é realidade, é uma surpresa muito agradável, por isso não hesitei mesmo, pá, ele nos vai foder o carro, não vai roubar o carro, olha para ti, pessoal, pensa, vem, se calhar, vai lá deixar o carro, e vem sem a centralina, vão-lhe meter uma centralina do meu Clio, é o Clio Cua, é o Clio Cua, e com esta, a gente espete-se, há vemos papo, amare, tchau, até a próxima, tchau, tchau, tchau.